Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo finalmente para vocês a gameplay rapaziada de Resident Evil Village ou Resident 8 para vocês rapaziada, vamos iniciar aqui o nosso modo história, é a primeira vez que eu jogo o game, ainda não joguei, vou jogar tudo aqui de primeira vez com vocês para testar todo mundo junto e vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos aqui, vamos começar nossa série de Resident Evil Village e vamos ver o que nos espera velho, eu estou fugindo de spoiler, estou fugindo de vídeo na internet, de alguns vídeos aí e vamos tentar jogar aqui para ver qual que é. Há muito tempo uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando, mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás enquanto a menina corria sobre videiras, sob galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como o quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feiras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica. Eita. Já comei? Antes nós demos e mais você quis, disse eu. Então mais nós pegaremos. Não piscar. A garota foi aprisionada num espelho. Pronto. Ela dormiu. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem seis meses. A vendedora disse que era uma história tradicional. Da região. Além do mais, a Rose nem amigou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então, pode levar com cautela a sua filha pra cama. Eita, que história meio macabra. Meio sinistra. Meio sinistra mesmo essa história aí. Que a Mia contou. Quem não sabe, rapaziada. Esse Resident Village aqui. É continuação direta. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Do Resident Evil 7, tá? Então, aqui é... Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. Vamos ver aqui. Vamos dar uma explorada aqui na casa, né? A gente consegue andar um pouco aqui. Passar um desenho animado. Então, como eu tava falando, pra quem não lembra, é uma continuação direta do Resident Evil 7. Meio travada aqui a movimentação coita aqui no começo. Mas vamos lá. Vamos explorando a casa dele. Só lembrando, quem não deixou o like aí, rapaziada, deixa aquele like aí pra fortalecer. A série aí, vamos que vamos. Vamos abrir aqui. Não temos nada. Isso aqui não dá pra abrir. Assim que o tempo esquentar, a gente pode sair pra dar uma volta. Um carrinho de bebê. A foto. Ela vai ficar linda quando crescer. Acho que não vai dar pra abrir, vai. A gente só deu a volta. Tá. A gente só deu a volta. Então, a gente vai ter que subir a escada. Se não é inscrito, rapaziada, se inscreve aí pra dar aquela força. Se já é, compartilha. Clica aí no gostei. Clica no sininho. E em breve eu vou fazer série também. Pronto, pronto. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonha demais pra você. Não acorda não, menina. Aqui é o banheiro. Tem alguma coisa aqui no banheiro. Examinar. Remédio da minha. Depois do incidente... Ela entrou numa rotina rígida de tratamento. Ok. Então, ela tá se tratando. A sua mãe e eu amamos essa música. Quase lá, meu bem. Ok. Esse é o quarto. Ainda não vou entrar aqui, não. Vou ver. Vou explorar primeiro o quarto aqui. Corredor. Vamos ver o que que tem. Já achamos um bonequinho. Por que eu ainda guardo isso? Melhor eu me livrar desse troço algum dia. Isso aqui é aquele colecionável lá do Resident Evil 7. Que bagunça, meu Deus do céu. Melhor fazer uma boa faxina aqui antes que a Rose comece a andar. É verdade. Vou deixando aqui, rapaziada. Vocês vão lendo, beleza? Vou deixar devagar aqui e vocês vão lendo. Todo mundo já se esqueceu disso. Nesses livros aí, eles vão contando o que aconteceu lá no 7, aos poucos. Eles tentaram encobrir, na verdade, né? O que aconteceu lá naquela... na casa dos bakers. Mas vamos aqui. Vamos levar ela aqui pra... Pro quarto dela. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Ok, agora a movimentação melhorou um pouco. Vamos dar uma explorada aqui. Mesmo assim, eu vou dar uma metida na sensibilidade. Tá achando a sensibilidade muito travada ainda. Tem que aumentar um pouco mais. Não é paranoia se tiver um fundo de verdade. Aqui mais um texto. Eu vou deixando pra vocês. Depois, na edição, quando eu for editar o vídeo, eu leio, beleza? Ok. Agora vamos descer pra jantar. Como ela tá? Dormindo, feito... Feito um bebê. Uma sopinha. Hum, que cheiro gostoso. O que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Hum. Vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que... Nosso reencontro na Louisiana. A gravidez. A mudança pra cá. O treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente tá junto. Você, eu, a Rose. Agora... Tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você tá tão... Eita, tomou um tiro. Mia! Pro chão! Nossa, ela foi metralhada, velho. Metralhar a Mia, velho. Poxa, mas o engraçado é que ela tomou o primeiro tiro e me ficou de boa, velho. Ah, pô! Mia! Meu Deus! Chris Redfield. Chris! Que porra é essa? Foi maluída. Não! Nossa! Por quê? Descarregou a pistola. Caraca, mano. Arregaçou a Mia, velho. Vai, anda! Chris, pegaram a Rose. Rose. Dudu Lee. Rose? Que que você tá fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhor. Eu falei pra tirar as mãos dela. Eita, não. Nossa! Nossa! Tira ele aqui. Caramba, que treta, velho. Mas por que deu essa merda toda, hein? Telefone tocando? Oi, doutora. Olá, senhor Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira pra falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei. Não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem. Eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você tá falando? O que que tá pegando? Fala comigo. Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. É, o bicho tá pegando. Parece que eles não aceitaram muito bem ainda. Rose? Deu merda. Meu Deus. Do que que você tá falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? Mia! Se nunca não acontecer, você não tem o que nos assaltar. Eita! Porra! Gente, então ele tava sendo transportado e capotado. Ah, aí, velho. Mas o Chris... Mas que merda aconteceu aqui? Aí, ó. Mas o Chris sumiu, velho. Não adianta. O objetivo da missão é eliminar o alvo, recuperar o corpo, pegar Rosemary Winters e Ita Winters. Levar os dois Winters para o local C para mais investigações. Mínimo de dois agentes para transporte. Valeu, ok. Então a missão deles era pegar a menina e o Ita. Tá, aqui a gente não consegue fazer mais nada. É só observar. Atrás a gente não vai conseguir voltar mesmo. Então vamos seguir em frente. O carro capotou aqui, ó. Que tava transportando ele. Mas o Chris e a Rose sumiram. Nossa, tá escuro, hein? Meu Deus do céu, hein? E tá frio. O Ita tá com frio aqui, velho. Vamos lá, hein? Esse local aqui lembra um pouco... Calma. Pra cá. Ele não corre não, é? Tô escutando pegadas. Caramba, velho. Mano, tô escutando pegadas. E aqui, ó. C. Mas já, Ita? Já se cortou. Meu Deus do céu, hein? Caramba, Ita. Mano, tem alguém aqui, velho. Na moral, mano. Tá tirando, velho. Tô escutando um monte de passos de pegada. De pegada de passos, ó. Bicho morto aqui, ó. Um corvo morto. Olha. Mano, vai dar merda, velho. Vai dar merda. Nossa, um monte de corvos. Mortos e pendurados também, ó. Mano, isso aqui lembra. Tá lembrando demais o jogo Austileste, velho. Eita, porra. O corvo. O que é da... Desdramado, velho. Tá lembrando demais Austileste, isso, velho. Não dá pra enxergar nada, velho. Não tô enxergando nada, bicho. Nossa, tá ficando cada vez mais... Pô, aí, passou alguém. Puta, que susto, velho. Eu até pulei aqui da cadeira agora. Fila de uma mãe. Um monte de grunhido. Um cara passou por aqui correndo que nem um retardado. Não tô enxergando nada. Tô sem arma. Aqui é o que? Uma ponte? Um monte de peixe mortos. Olha isso. A gente viu para onde? Salente Rio, velho. Só que em Mantia vai pegar referência aí, hein. Uma cabana. Entra aí, entra aí. Ele consegue fechar a porta? Porque eu tô com medo. Não. Não, tem ferramenta. A gente podia pegar uma vassoura pra atacar nos caras, velho. Dar vassourada nos caras seria da hora. Vamos explorar aqui a bagaça. Legal. Tem nada. Tem nada. Nem água tem. Mano. Isso aqui vai dar ruim, velho Tô sentindo que isso aqui vai dar ruim Cacete Tem alguém andando em cima da casa Ou embaixo, sei lá, em algum lugar da casa Mas tem nada pra me pegar, mano Ah, velho, você tá de brincadeira Mano, tem alguém andando em cima da casa, velho Eu tô escutando barulho, remédio Eu vou ter que descer, é isso mesmo, velho Puta merda Vamos, né, fazer o quê? Puta, mano, para com esses barulhos, velho Mano, vai Não tem nada, mano Tem item nenhum pra me pegar Até aqui, ó Não, como que veio? Vamos examinar o negócio Cara, o tapete tá botando errado Aqui, ó Uma mulher, um santo, sei lá Tá, quer mais não Vai dar merda Olha Filha da... Mãe Calma, gente, calma Ó, ó, tem gente aqui em cima Abre logo, Ita, vai Vai sair um cara daí de dentro Aí, ferrou, tá cheio de sangue Rato Rato tá de boa Pega a vassoura, o guarda-chuva aqui Pra gente matar alguém Mano, mas não tem nada, velho Por que eu venho aqui se não tem nada? Muita porra Velho Mano, eu dei um pulo aqui, velho Vocês não imaginam, mano A pior que a gente vai ter que voltar pra lá, velho Calma Muita hora nessa calma Opa Tem alguém aqui, velho Na moral, ele tá andando aqui em cima, mano E a gente vai ter que ir, velho Sem arma, sem nada, mano Ai Vamos baixar, então Não? Sim Mano, quem é o retardado que iria? Eu ficaria lá embaixo, velho Mas fazer o que? Sangue É chup Faltou a manonese Vai, Ethan Eita Estouraram Estouraram um pedaço da cabana aqui, ó Eu não quero nem saber que fez isso, velho Que é excitante Aqui é só aquela corda, velho Que a gente vai precisar pra nada Estouraram tudo Puta, a gente vai ter que sair por ali, velho Então vamos, né Fazer o que? Mas tinha alguém aqui em cima, velho Eu escutei passo Tá, vamos continuar, Ethan Agora tá mais claro Pelo menos isso Chega a enxergar melhor Vamos, Ethan Ah, isso aqui a gente defende Ok Caramba Opa Estamos chegando no vilarejo Nossa, olha o tamanho do castelo Igualzinho o castelo do Resident 4 Meu Deus do céu Olha isso, rapaziada Caralho, onde eu tô? É, onde você tá, Ethan Igualzinho o Resident 4 Quando a gente chega lá e o sino da catedral da igreja lá começa a tocar Vamos descendo Vai dar merda, mas A vila aqui Chegamos então na famosa vila Vamos ver aqui Nossa, velho Desce, Ethan Madeira Vou explorar Pera, comigo eu gosto de explorar bastante Então, rapaziada Nossa, um cavalo morto Peraí, calma Só falta Ali, ó, opa, a porta Calma Calma, deixa eu dar uma explorada aqui, rapaziada Vamos ver Vai que tem algum item aqui pra gente pegar Aqui fora Mas pelo jeito não Essa porta ou outra? Ah, essa aqui a gente pode abrir Tem alguma coisa? Mano, tem item nenhum, velho Eita, poxa Volta Não quer nem saber, velho Tá, vou aumentar na outra porta por enquanto Ah, que passou um bicho ali Passou Era essa aqui agora Talvez Talvez, talvez tenham saído Uma tranca Pra arrombar A gente precisa de alguma coisa pra estourar ali Ó Ó, a comida tá fresca Então tinha alguém aqui, velho A comida tá quentinha Nossa, mano A merda deu agora a pouco Aqui, ó Ó, a mesma foto Da mulher Parece uma mulher Beleza, a gente precisa de uma coisa pra arrombar ali Opa Eu vi alguém arrastando alguma coisa aqui Caraca, velho Eu vi alguma coisa sendo arrastada, mano Tá, vamos entrar na outra porta e vamos explorar o fundo agora de novo, então Precisa de um item Ok Tábulo Não vai ter nada É, como eu pensava Não tem nada Caraca Pra onde eu tenho que ir, velho Subi aqui É, foi pra esse lado aqui, velho Que eu vi o Algo sendo arrastado Aqui não dá pra ir Ok Já tô aqui Vamos explorar essa parte Opa, é uma casa Será que você abre? Não Deve ter alguém cagando Desculpa aí, velho Não queria te atrapalhar, não Cagar em paz Nossa, mas tá tudo arregaçado aqui, velho Mano, a gente não tem item nenhum pra pegar Que pobreza, hein Ó, a gente veio dali Isso Como não tem nada, então é reto aqui Só tem aqui pra ir agora Vamos lá Nossa, mano Olha isso, velho O que aconteceu? Olha isso É, não tem nada A gente vai ter que vir pra cá mesmo Ó, tem uma casa ali, ó Trancada devido proprietário desaparecido Ok Proprietário desaparecido Vamos lá Está trancada, é? Não me diga Nem percebi que estava trancada Vamos lá, né Nossa, tá escuro, velho É, forçando um pouco a quebra Mas como que a gente vai forçar? O Ita não faz nada Não faz nada Ah, uma faca, não parece Ok Pegamos medicamento, isso aí já ajuda Aqui não tem nada, filho Uma faca E é muita coisa Mano, tem muito barulho aqui, velho Eles saíram correndo da casa? A comida está quentinha, foi o que eu falei Olha esses barulhos, velho De casa véia Calma Eita Filha da puta, velho Mano, que velho retardado, mano Acidente lá atrás na estrada O que está rolando? Cara, que velho retardado Gente, deu ruim Essa não Estão vindo Quem está vindo? Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Diga que tem uma Eu tenho uma faca Não, pra quê? Não Valeu Pega Pega Vai Não tem lá fora Você está me ouvindo? Ei Pegaram o véio Deu ruim, pegaram o véio Eita, poxa Que garoto também, mano Toma aí, velho Ignorância, mano Nossa, que breu Eu estou vendo nada Ai, caramba Véi, no próximo vídeo Eu vou tentar gravar com webcam Pra vocês verem a reação Só Tem mais Já dei uns três pulos aqui na cadeira Isso aqui vai dar ruim, mano Quanto corpos, velho Minha nossa Qual é desse lugar, caralho Esse aí tá só se ferrando também, né Isso, tem alguém ali Mira, mira, mira Tem alguém olhando pra mim, cara feia Mira, caramba Ai, cara da mão Nossa, mano Arrancaram dois dedos do Ita, velho Cacete, mano Arrancaram dois dedos do Ita, mano Que porra foi essa? Agora ele virou o Lula, velho Eita, poxa Vai, Ita, mano Vai, Ita, mano Mata esse cara, mano Mata Morreu Recarrega aí, Ita Eles dropam Que merda é essa? Que merda é essa mesmo? Cacete, velho Eles não dropam nada pra nós? Vou voltar lá, mano Vou explorar mais Ou não dá? O velho veio daqui Então deve ter Ah, alicate Tá, a gente pode fazer Alguns itens aqui, ó Ok Tranquilo E munição Preciso de munição, velho Caraca, mano O Ita perdeu dois dedos, velho Logo no começo do jogo Esse Ita é muito bundão, mano Não dá pra gente voltar mais lá Eita As coisas estão muito boas pra você, não, né? Vou dar uma explorada aqui Caraca, mano Os bichos aqui estão pra brincadeira, não, velho Acende a luz aí, Ita Por favor Fluido químico Tá, daqui a pouco eu vejo Calma aí Opa A famosa erva A gente pode alterar a arma aqui Ok O dois é a arma É Tá recarregada Ok Então vamos lá Ali no portão Caraca Ah, já sumiu Filha da mãe Ah, tá Pra isso que a gente usa o alicate Vai dar merda Opa Até agora Ah, que susto, velho Caralho Tiazinho Quase matava a gente, mano Olha lá Tem alguém arrastando o corpo Tem alguém aqui, velho Eu não vou lá agora, não Calma aí Aí, alguém perdeu uma bota Ai, ai, ai Vamos lá Vamos encarar esse bicho Esse rádio tá me incomodando O barulho do rádio Pegamos munição Olha, tem alguém lá em cima Falei? E eu vou lá Como que é? Ah, a gente travou a porta Pra ele não sair Na verdade A gente quer que ele saia, né Ai, caramba Cadê o bicho? Ué, ele tava aqui? Saiu por cima? Não, ele tava aqui Fui do químico Bonito Jogou o corpo de volta Obrigado pelo corpo Inseto A gente já tem um negócio ali Vamos carregar aqui Vamos descer Nem só, né Verda Vamos lá Peraí aqui, viado Dá pra escapar não? Ai, caramba Aí, truco Ai, cê daí Por que eu virei? Cadê ele? Defende Defende Na hora certa Corre, viado Caramba, mano Tem mais, né? Nossa, minha munição tá acabando Será? Que acabou? Vou ter que ir na faca agora Subir de novo Caramba, velho Complicado Os bichos são muito resistentes Se tem algum sobrevivente aí Vem até a minha Até a casa da Luisa Perto dos campos Os sobreviventes? Tá ok Vamos sair daqui agora, velho Nossa Só com três dedinhos Economizar munição, velho Só tocar a faca agora Tem bicho aqui, velho Eita, peste Olha lá em cima Posta O que é isso? Será que eu vou morrer aqui? Caramba, corre então Pega, pega Vem seu merda agora, vem Ai caramba, vem não Caramba, mano Mano, quase que eu morri ali Pega a munição Cobra Desce, entra, desce Tem que fugir daqui, velho Ai caraca Corre, corre Ele está aqui Ai caramba Corre, tá Fecha a porta, viado Munição Não 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 pode ser brincadeira Nossa, mano E agora? E agora? Não, caraca Ele entrou Nossa, mano Tem um bicho grande ali Tem um bicho grande ali Não tem um bicho grande ali Olha o tomei do bicho Ai caraca O que é a mãe? Você está lá, viado? Mano, são muitos, velho, são muitos, vou morrer, velho, é muitos, me pegaram, ai caralho, me pegaram, velho, nossa, já era. Será que isso tem que acontecer mesmo? Olha o cavalo. Eita, tirou os bichinhos de cavalo, velho. Olha lá o bichão grandão. Olha lá. Olha lá. Oxi. Deu ruim Deu ruim pra nós, eles gastaram muita munição Eita, uma velha Caramba, velho, o que tem isso? Dá pra explorar aqui, a gente precisa de munição, velho Urgente Precisa de munição urgente A gente gastou muita munição Pra aqueles bichos É sério que eu não vou conseguir munição Em lugar nenhum, velho Vamos abrir essa porta por esse lado aqui Aí Pra gente precisar voltar aqui, a gente já sabe por onde Daqui a pouco eu vou lá ver a velha Precisa de munição, velho Tem mais munição em lugar nenhum Daqui a pouco eu vejo a velha lá Vou descer aqui Será que ficou alguma coisa pra trás? A gente não desespera na correria Pra ter deixado a munição pra trás, né? Aqui ó Aí ferramentas Não tem, a gente precisa de um item pra abrir aqui Pelo jeito A gente tá seguro por enquanto Mas vamos dar mais uma explorada aqui Mas o grandão lá arregaçou Tudo, velho A velha entrou ali E aqui e aqui E aqui Na vida e na morte Proclamamos glória É, oi Não devia estar aqui Não é seguro Que merda Aí, tá me escutando? É você O pai da criança Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose Rose Isso Ela corre um grave perigo Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo As trevas nos dominaram Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo Prenuncia o perigo Eles estão vindo Não Peraí Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós Eles estão voltando de novo A Rose tá aqui? É, rapaziada Então, vamos encerrando o vídeo por aqui, né, rapaziada? Já ficou Já conseguimos enfrentar alguns bichos aqui Sinistros Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo, rapaziada Quem gostou, deixa aquele like Se não é inscrito, se inscreve Compartilha Chama uns amigos aí pro canal Até o próximo Valeu, falou É nóis Fui